Olha, aquela pessoa ali foi dar um lanchinho pra aquele bicho e quase tomou uma mordidinha pra ficar esperto. E pra você que não conhece, não faz a mínima ideia, que bicho é esse aqui? Relaxa que eu já vou te contar. Bom, esse tipo de animal aqui é chamado popularmente de centopeia, porém ela é bem diferente do que a gente aprendeu quando era criança vendo nos desenhos animados lá, do que era realmente uma centopeia, aquele bicho com corpo cheio de bolinhas e sapatinhos, com cara de feliz. Esse aqui, ó, não tem sapatinhos nas patas não e a cara dele, não dá pra saber se tá feliz, se tá triste. Mas bom, cientificamente esses caras aqui são artrópodes da família Scutgeride. E eles também são da classe quilópoda, ou seja, eles são quilópodes assim como as lacraias, aquelas que de vez em quando saem do ralo do banheiro e escalam a nossa perna. E bom, assim como as lacraias, esses caras aqui também conseguem picar. E a picada deles, dependendo da espécie, pode causar uma dor incômoda, porque esses caras aqui costumam ser peçonhentos. Ou seja, eles têm uma toxinazinha que eles conseguem injetar quando picam. Porém, essa picada, mesmo com uma toxina, não causa grandes problemas de saúde para as pessoas. A não ser que você seja extremamente alérgico a picadas de insetos e outros artrópodes. Aí pode ser que cause algum probleminha a mais pra você. Mas geralmente o que causa só é um inchaço no local e uma dor bem chatinha que costuma durar algumas horas. E cara, vou ser sincero pra vocês, eu não tenho medo, nem agonia, nem uma das lacraias. Mas esse bicho aqui, quando tá se movendo, me dá um nervoso ver aquelas patinhas se mexendo. Eu não tenho medo não, que isso? Longe de mim ter medo desse bicho. Mas que é esquisito ver esse bicho se mexendo é, porque ele não parece real, ele parece um alienígena. E aí E aí E aí